Oi, caralho! Capelinha, capelinha pro DJ's Vambora, caralho! MC da JB na voz Aquele medleyzinho que o DJ adora Vamos que vamos! Vão, bora! Vão, bora! Vão, bora! Vão, bora! Então vai! Pendi Quatão Fem de quartão Fica de quatro com a mão no joelho Jogando essa porra desse bucetão Fica de quatro com a mão no joelho Jogando essa porra desse bucetão Vai, vai, vai Fem de quartão Fem de quartão Fica de quatro com a mão no joelho Jogando essa porra desse bucetão Fica de quatro com a mão no joelho Jogando essa porra desse bucetão Fica de quatro com a mão no joelho Jogando essa porra desse bucetão Vai, vai Oi, oi Agacha aí, chupa novinha safada, agacha e chupa agora garota, agacha e chupa novinha safada, agacha e chupa, ah ah, opa, agacha e chupa novinha safada, agacha e chupa agora garota, agacha e chupa novinha safada, agacha e chupa agora garota, faz o glubi glubi com meu piro na tua boca, faz o glubi glubi com meu piro na tua boca, vai, faz o glubi glubi com meu piro na tua boca, A novinha zafada vê se se comporta chupando direito no molde garota Faz o glúbi glúbi com meu piro na tua boca Faz o glúbi glúbi com meu piro na tua boca Faz o glúbi glúbi com meu piro na tua boca A novinha zafada vê se se comporta chupando direito no molde garota Faz o glúbi glúbi com meu piro na tua boca Dos criados morros é que elas adoram piscar a xereca que eu tô no plantão Patricinha sai da surra só pra dar pra envolvidão Então brota a mulher, se envolve com os caras Que dá condição e te arrasta pra treta Vem com as colegas, as que tão solteiras Senta, vem mulher solteira Joga, se envolve iniferta Vou sarrando na pepeca de AK na bandoleira Senta, vem mulher solteira Joga, se envolve iniferta Vou sarrando na pepeca de AK na bandoleira Vou sarrando na pepeca de AK na bandoleira Ai caralho, o DJ do baile tá gostando aí, mulher Isso, isso, começa a jogar mesmo, porra Ai caralho, é isso mesmo, mulher Então vai, então joga Vem no tremidão com essa bunda chacoalhando Vem no tremidão com essa bunda chacoalhando Jogando a buceta pra cima e pra baixo Que o DJ do baile vai te macetando Jogando a buceta pra cima e pra baixo Que o DJ do baile ele tá adorando Vem no tremidão com essa bunda chacoalhando Vem no tremidão com essa bunda chacoalhando Jogando a buceta pra cima e pra baixo Que o DJ do baile vai te macetando Jogando essa Jogando a buceta pra cima e pra baixo Que o DJ do baile vai te macetando Jogando a buceta pra cima e pra baixo Que o DJ do baile ele tá adorando Então joga, mulher Então vai Para na frente do DJ Jogando a buceta, bota a mão no chão Para na frente do DJ Jogando a buceta, bota a mão no chão Para na frente do DJ Jogando a buceta, bota a mão no chão Vai que assim tá bom Vai que assim tá bom Vai mulher, fica de quatro, vai tomar só botadão Vai que assim tá bom, vai não para não Vai mulher, fica de quatro, bota as duas mãos no chão Vai tomar só empurradão, o DJ tá galudão Vai tomar só empurradão, o DJ tá galudão Sequência de macetada do teu bucetão Sequência de macetada do teu bucetão Vai, vai, vai não para não Vai que assim tá bom, bota as duas mãos no chão Então joga esse bucetão, vai, vai não para não Vai que assim tá bom, sequência de macetada do teu bucetão Sequência de macetada do teu bucetão Sequência de macetada do teu bucetão Vai, vai, então vai, vou embora, vou embora Vou embora Hoje eu vou tacar Hoje eu vou tacar nas partes que brotam aqui na favela Isso aqui não é filme, nem cena de novela Vai, Cinderela, senta na pica, colega Vai, Cinderela, senta na pica, colega Vai, Cinderela, senta na pica, colega Eu não quero compromisso, quero vocês sós colegas Vai, Cinderela, senta na pica, colega Vai, Cinderela, senta na pica, colega Vai, Cinderela, senta na pica, colega Eu não quero compromisso, quero vocês sós colegas Vai, Cinderela, senta na pica, colega Vai, Cinderela, senta na piroquereta Vai, Cinderela, senta na pica, colega Eu não quero compromisso, quero você e suas colegas Caralho, oi, oi, oi Tom vai Se envolve moleque, o DJ do baile Tu fica doidona, você fica coisa Se envolve moleque, o DJ do baile Tu fica doidona, você fica coisa Ele banca teu rolê, no final tu dá pra ele Ele paga tua conta, no final tu dá pra ele Ele banca teu rolê, no final tu dá pra ele Ele vai pagar tua conta, no final tu dá pra ele Se envolve moleque, então vai, então vai Eu vou te fazer o pix da tua unha e da tua sobrancelha Eu vou te fazer o pix da tua unha e da tua sobrancelha Primeiro você agacha e me faz uma chupeta Primeiro você abaixa e me faz uma chupeta Primeiro você agacha e me faz uma chupeta O DJ vai te bancar a tua beleza Primeiro você agacha e me faz uma chupeta Primeiro você agacha e me faz uma chupeta Balança latinha é caralho, é porra Eu vou te pagar um lança, só se tu fuder com a tropa Eu vou te pagar um lança, só se tu fuder com a tropa Balança latinha do lança, pega meu peru e encaixa na taxota Balança latinha do lança, pega meu peru e encaixa na taxota Chota, 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 chota Não dá, não dá. Sem essa de namorar, sem dessa conduta, sei que tá piranha. Sem essa de namorar, sem dessa conduta, sei que tá piranha. Por isso que o bonde pega, come e abandona. Por isso que a tropa pega, come e abandona. Por isso que o DJ pega, come e abandona. Ah, vamos assistir um filme, gatona Vamos assistir uma série aí nessa porra, caralho Liga a TV aí, liga a TV Calma, calma, agora não, agora não Hoje é Netflix com a novinha aqui em casa Hoje é Netflix com a novinha aqui em casa Primeiro tu senta com a chota, depois eu coloco a série safada Primeiro tu senta com a chota, pra tu assistir danada Primeiro tu senta com a chota, depois eu coloco a série safada Hoje é Netflix com a novinha aqui em casa Hoje é Netflix com a novinha aqui em casa Primeiro tu senta com a chota, depois eu coloco a série safada Primeiro tu senta com a chota, pra tu assistir danada Primeiro tu senta com a chota, depois eu coloco a série safada Oi, tu, tu Joga essa raba sua por tranquura Vamos acertando essa paniquete Joga essa raba sua por tranquura Vamos acertando essa paniquete Se senta gostoso A marquinha nos fortalece Se senta gostoso O silicone nos fortalece Se senta gostoso Unha de gel nos fortalece Joga essa raba sua por tranquura Vamos acertando essa paniquete Se senta gostoso A marquinha nos fortalece Se sentar gostoso, o silicone nos fortalece Se sentar gostoso, a unha de gel nos fortalece Ela passa a linguinha na ponta da pica Lubrifica a moça antes de sentar Vai montar por cima e começa a cavalgar Vai montar por cima, garota, tu vem sentar Vai montar por cima e começa a cavalgar Ela passa a linguinha na ponta da pica, lubrifica a moça antes de sentar Vai montar por cima e começa a cavalgar Vai montar por cima, vai mulher, então vem sentar Vai montar por cima e começa a cavalgar